Fala aí pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e para início de vídeo de conversa sei lá, deixa o seu like e inscreva-se no canal e ativa o sininho aí para não perder a notificação aqui, beleza? Para não perder nem o vídeo também. Tamo junto. Tô trazendo aqui esse jogo para vocês, esse gameplay aqui, é um jogo novo aí que eu nunca, não é novo, mas eu nunca trouxe no canal, então no canal ele é novo, entendeu? Ó, tá chovendo um ácido, deixa eu entrar aqui para dentro, senão vai dar ruim, né? Mas calma aí, é ácido com chuva, sei lá que merda é essa? Calma aí, que vai acabar já. Essa maçã aqui enche minha vida aqui, meu, é out, né? Calma aí. Não enche logo, mano? Vamos sair lá fora, vamos dar um de loucão. Nossa, bugou meu balão. Ah, vou morrer. Morri não. Agora foi. Então é isso. Para quem quiser que mande salve aí, deixa nos comentários, que eu ainda não preparei o vídeo aí, que é meio que especial do 7000, e eu ainda não preparei nada. Mas se eu vou mandar salve, tem que deixar nos comentários aí, que eu não posso mandar aleatório, entendeu? Pronto, já iniciou aqui o game aqui. É um poço. Nossa, vou subir lá em cima. Se for tsunami, dá para fugir. Agora se for furacão, tem que descer, né? Nossa, cara. Vambora, vambora. Nossa, cara. Vai, vamos, vamos, vamos. Não consigo subir. It's dance. Vamos ver qual, quando que vai chegar, qual que vai ser esse próximo aí. Segura aí, hein? Creio que isso seja raio. Nossa, mano, vou pular. Não! Calma aí, calma aí. É muito raio, cara. Essa destruição. Nossa, cara. Acertou em mim uma vez aí, que eu estava jogando. Não entendi porquê, cara. Mas é isso, hein? Esse raio é poderoso demais. Vamos ficar aqui em cima. Qualquer coisa, nós desviamos, sei lá o que nós faz aí. Mas está destruindo tudo, galera. Nossa. Acertou um aqui. Nossa, mano. Caiu, já era. Não, sobreviveu. Olha onde ele está aqui. Nossa, mano. Ai, não. Não. Sobrevivi. Consegui. Sai daí, mano. Não! Já era. Morri. Nossa, eu sou um merda, velho. Será que um dia eu vou ser alguém na vida? Ai, ai, ai. Eu não consigo, velho. Como que eu perdi assim? Eu tenho tudo aqui, ó. As gamepads aqui do game aqui. Eu não sei fazer nada aqui, velho. Mas é isso, eu tenho que aprender, né? Deixa eu ver se eu consigo empurrar aqui. Ele vai pular e vai deixar eu cair lá embaixo. Olha só aí, ó. Brincadeira, né, mano? Os caras são vacilão aí, ó. Ele vai pular. Aí ele pula para que você caia lá embaixo. Não! Nossa, mano! O cara me joga lá de cima. Não sei como que bug foi esse, cara. Peidou em mim, pô? Carambolas. Ô. Ô, mano. Ô, mano. Mano, ô. Ô, velho. Espera aí. Já vai começar mais um desastre aí. Nossa, mano. É, vim que o que que... Olha, vamos pegar um carro de corrida. Vamos pegar um carro aqui que não vai acelerar, hein? Foi mal aí se eu trouxe o vídeo aí de desastre pra vocês, mas... Mas eu acho que eu trouxe de corrida mesmo. Vambora. Nossa, eu não peguei o banco da frente, o banco inicial pra dirigir. Quero dirigir, velho! Eu quero dirigir, dá licença. Quero dirigir, mano. Deixa eu ir em paz. Eu quero pelo menos uma vez na vida fazer isso aqui, velho. Que eu sempre quis. Mas que filhos da mãe, velho. Vou ficar a pé agora. E quase morrendo já, né? Porque arrancaram a minha vida completamente ali. Com atropelamento. Cê é louco, velho. Vou comer maçãzinha aqui pra encher o realty. O realty. Hein? Nossa, vai tremer a terra. Tá tremendo a terra aí, hein? Segura aí. Segura na parede. Segura na parede, filho. Segura aí. Não tem... Não tem como segurar, velho. Tem que aguentar, então. Calma aí. Nossa, cara. Vou ficar aqui em cima mesmo. Vou ficar aqui em cima. Porque tá feia a coisa lá embaixo, hein? Nossa, tremendo tudo, cara. Vai cair aqui. Já, já cai. Não tem como isso aqui suportar. Vou ficar e você mandar bandeira aqui, né? Bandeira sólida, velho. Ô, louco. Parece os caras dizendo que vão pra lua, mas a bandeira fica parada lá. Se mexe, quer dizer, né? Com o vento. E vai ficar parada assim, ó. Tamo na lua. Nada a ver com o que eu falei. Mas... O rio tá voando. Nossa, mano. Ó, tem... As coisas flutuam, os objetos, alguns. Não posso morrer dessa vez. Eu tenho que aguentar. Tem que ser sobrevivente aí. Vocês estão ligados? Tem que ser sobrevivente. Se eu morrer, eu vou perder minha honra. Nesse jogo. Eu sou um merda, velho. Peraí, vou pular aqui. Vambora, vambora. Não! Vai dar ruim. Ah, impacto no chão vai dar ruim. Ah, deu bom. Deu bom. Não morri. Tô bem ainda. Mas eu acho que esse aqui eu vou sobreviver. A esse desastre aqui eu vou sobreviver. Creio eu. Vambora. Nossa. Foi. Deu. Uhul. Ganhamos. Essa nós ganhou. Essa nós fez vitorioso em survival. E aí, Dani? Dane-se, né? Então você que é o Daniel? Então é isso. Vamos esperar mais algum aqui. Vou dar um pausezinho ligeiro aqui só pra... Não tá ligado. Pronto. Voltamos aqui. Uhul. Vamos subir lá em cima, hein? Vambora. Nossa, cara. Seria mais fácil... Ah, não. Aqui tá de boa. Já era. Vou subir rapidão lá. Ó, só pular aqui, ó. Ó, sobe aqui, ó. Quero subir lá em cima, hein? Nossa, essa aqui é a chuva. Que chuva que é essa aqui? É uma chuva? Eu creio que é uma chuva. É um... Como que eu posso falar o nome? Deixa quieto, né? É o Storm. É chuva. Tempestade de alguma coisa aí. Que vai destruir a... Que vai destruir a... Vai destruir o edifício. Acho que vai destruir. Sandstorm. Tá vendo, ó? Tipo tempestade de Sandstorm. É... Oi. Tô lá em cima. Peraí, calma aí. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem esse... Esse aqui já. Nossa! Então é isso, pessoal. Vou deixar o vídeo por aqui. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Deixa o like aí pra tá apoiando, entendeu? Tá ligado? Tamo junto. Então é isso. Falou. É nóis. Tchau.